O cenário da pandemia está melhorando. As unidades de saúde estão ficando cada vez mais vazias. O número de óbitos causados pela covid-19 também diminuiu bastante. E tudo isso é reflexo do avanço da vacinação. As unidades de saúde mais vazias, como você citou, nós temos também a questão dos leitos hospitalares, leitos de internação, nós reduzimos bastante, nós hoje estamos na faixa de 18% de internação. A mesma coisa acontecendo na unidade de sentinela, com uma redução muito grande da quantidade de atendimentos. Então, assim, tudo isso é claro, é resultado da vacinação, da intensificação da vacinação. E o secretário explicou que a prefeitura já estuda como vai acontecer a aplicação da terceira dose da vacina. O município vai estar participando de uma reunião na quarta-feira, chegando as vacinas, imediatamente a gente inicia o processo de vacinação desse público. E nós estamos falando aí de um público de 9 mil pessoas. Precisamos intensificar todo o cuidado. Havendo necessidade da dose de reforço, vão estar, assim, também intensificando. Da mesma forma que foram intensificadas tanto a primeira como a segunda dose, também faremos com a dose de reforço. E neste feriado, algumas unidades de saúde vão estar abertas para vacinação. Uma boa oportunidade para quem não tem tempo na semana porque está trabalhando. Então, amanhã nós teremos funcionando o Planalto, a unidade do Planalto, de 8 às 18 para vacinação. A unidade de Bebedouro, também para vacinação de 8 às 18. E na unidade de Sentinela, no bairro Colina, também de 8 às 18 para vacinação. Então, boa oportunidade para aquelas pessoas que têm suas atividades. Amanhã, esses locais estarão disponíveis para vacinação. E quanto mais rápido a população for vacinada, mais perto estaremos de voltar à tão desejada normalidade. Precisamos agora da participação de todos, buscando a vacina, buscando a segunda dose. Aqueles que estiverem na hora, acima de 70 anos, que nós já falamos aqui, são 9 mil pessoas que busquem também essa dose de reforço. No momento em que o município divulgar, possivelmente durante a semana, nós estaremos dando informações sobre a data exata que nós iniciaremos. Obrigado.